Música 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 Bom dia Música Não se preocupe Se você quer um dia bom, faça ele bom Deixa ele comer primeiro Depois você vem com esse papinho motivacional Música 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 Olha aqui Você vai me contar onde o meu dinheiro está Ou meu amigão aqui vai fazer coisas terríveis com você Olha cara, eu já falei que eu não sei onde está o seu dinheiro Eu prometo, eu prometo que eu vou dar um jeito de resolver Eu vou arranjar todo o dinheiro pra você até mais Ah, tá se achando um espartão então Mostra pra ele Brutus Eu prometo, eu prometo Não Brutus, não Aaaaaaah Aaaaaaah Música 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 O meu lado diz, o Zazor se não quisesse, mas eu não tenho nada. Mas o Zazor se sombra muito. Não fica só aqui. Legenda por Sônia Ruberti